Eu tô aqui com o nosso amigo Plauto Holtz, doutor Plauto Holtz, para o quadro Direitos do Consumidor. Como é, Plauto? Mais uma vez. Mais uma vez. Ô, Plauto, é uma coisa que parece que as pessoas, às vezes, não entendem ou não prestam atenção. Mas é preciso muito cuidado, né? Por exemplo, você que vai ao supermercado, qualquer bandeja, qualquer bandejinha dessas que é feita por supermercado, precisa ficar atento. Porque o supermercado, ele não vai colocar ou vai fatiar, exceção feita, talvez, às grandes redes, mas em alguns supermercados, quando ele coloca pra fatiar o frio, o queijo, sei lá, qualquer outro produto, é que já tá perto do prazo de carne, que já tá perto do prazo de validade, né? Já tá perto do prazo de validade, ele já fatia, que é pra liberar mais rápido. Então, se você vai nessas bandejinhas, preste atenção, porque realmente é complicado, Plauto. Sim, nesse caso aí, Barazal, o estabelecimento, ele vai assumir esse risco, tá? Ele vai assumir o risco, porque ele faz esse chamado fracionamento, né? Justamente pra, às vezes, até abaixa o preço pra poder... Eu digo quando abaixa o preço, quando é promoção, né? Eu tô falando que, geralmente, tá perto do prazo de validade, e também não são todos os supermercados, pelo amor de Deus, mas eu digo que quando já tá fracionado e tá abaixo do preço, já é porque já tá perto do prazo de validade. E aí, as pessoas precisam tomar cuidado, porque não é só lá pegar e levar pra casa, né? Tem que ver sempre, principalmente os fracionados, né? Com frios, né? É o caso clássico aí. Tem que ver a aparência do produto, como que ela se encontra ali, a apresentação, tá? E se realmente está próximo do prazo, o estabelecimento tem o dever de informar de forma clara, tá? E sem qualquer risco de dúvida, que já está próximo da validade, colocar qual a data que vai vencer. Certo. É isso aí. Precisa prestar atenção. Bom, o Ploto, você pode participar, você que tá em casa pode participar do quadro Direitos do Consumidor, enviando pra cá, mandando mensagem, mandando uma pergunta. O nosso número tá aí pra você, 974013419315, vi a sua pergunta com o nome, o bairro e a cidade. Ploto, tá chegando uma pergunta aqui, boa tarde. Ploto, queria saber se caso eu fizer uma compra e atrasar em um dia para entrega dentro do prazo, posso pedir o dinheiro de volta? Não quis se identificar. Bom, aí nesse caso, se houve uma promessa concreta que ia chegar até tal dia, aí realmente tem até um direito a uma indenização. Geralmente tá na internet, né, essa informação. Sim, porque muitas vezes é problema dos correios, né, aí fica meio difícil a situação aí de... Tá, mas é possível realmente... É possível, até os sete dias de arrependimento. Opa, boa. Boa tarde, Ploto. Eu comprei um móvel em uma loja e quando os responsáveis foram montar o produto, acabaram danificando uma peça. Eles disseram que o produto já estava danificado. Nessa situação, é obrigação da loja trocar o produto com guarda-roupa, por exemplo? Joyce, não é que é um guarda-roupa aqui, tá? Mas Joyce, do bairro Barcelona. Bom, Joyce, aí é uma questão que, independente se já veio com esse problema ou foi na montagem, a loja é obrigada a trocar, sem dúvida nenhuma. É, porque realmente aí o produto já está defeituoso, já, logo já no primeiro início aí. Porque, de repente, pode ter sido no transporte ou o próprio montador pode ter danificado. De qualquer maneira, Barazão, não foi ela que causou o dano. Então, tem que ser ressarcida, sem dúvida nenhuma. Bom, comprei o Yorgut, é isso? Mas só vi que estava vencido quando cheguei em casa. Se eu levar o produto no mercado, eles têm que me reembolsar? Ou trocar o produto Katia do Joguim São Paulo? Sim, Katia, essa é uma das duas situações aí que você já disse. Ou tem que trocar por um equivalente, né? Caso não tenha a mesma marca, né? Ou então devolver o dinheiro para você. Caso se recusarem, só cabe até uma denúncia na Vigilância Sanitária. Vigilância Sanitária. Bom, no caso de produtos fatiados, eu posso exigir saber a data de validade da embalagem original, sem ser a do isopor, que ficam nas geladeiras. A gente já tratou desse caso aqui, dessa questão, Rosimeire de Itapetininga. Mas ela está acrescentando um negócio interessante. Eu tenho o direito de perguntar e de saber o produto como um todo, a data de validade do produto como um todo, não a data de validade da bandeja. O supermercado tem, sim, essa obrigação. É a mesma coisa lá dos combustíveis, se quiser você pode pedir o teste, é a mesma coisa. O consumidor pode chegar e falar, não, eu quero saber qual a data real de validade desse produto. Como é que o supermercado vai fazer isso? Às vezes é por apresentação até mesmo da nota fiscal. Tem um rastreio também dos produtos, né? Sei. Ou então um código de barras do produto bruto, né? Sim, exatamente. Bom, enfim, é possível. Boa tarde, Plauta, última pergunta. Comprei uma carne em um mercado e não estava vencida. Mas quando fui cozinhar, percebi que estava aí estragada. Quais são os meus direitos? Como é que eu posso fazer, Matheus, de Votorantim? Na hora que vai cozinhar, deu aquele mau cheiro lá, eu acho, hein? Tem que pegar e levar o produto lá. Demonstrar realmente que isso aí geralmente acontece, em caso específico de carnes, né? Foi má refrigeração. Muitas vezes no transporte do frigorífico para o supermercado, às vezes lá na manipulação dentro do supermercado. Às vezes congela, descongela, também pode dar isso dor, né? Também não foi observado, foi cumprida as normas de higiene e segurança alimentar. Agora, Plauta, não tem jeito. Tem que pegar e ir lá com a carne, com o produto, na hora. Exatamente. Na hora. Ele tem que ter, pega a embalagem, se possível, leva a embalagem, mesmo que violada lá, e leva junto com o produto. É isso aí. E exerça seu direito aí. Alguma coisa, às vezes, pode ser, você está com algum compromisso, não dá para fazer, aí talvez paciência. Mas se tiver condições, né? Exatamente. Vai na hora. Obrigado, viu, Plauta. Grande abraço, até a próxima semana. Vá dos militos do consumidor, onde eu não errei. Estamos aí. Com o Plauta ou o Routes.